Então ela fala assim, a tabela a seguir apresenta os valores de energia de ligação para determinadas ligações químicas. Você dá o CC, CH, CO, OH. Para as moléculas de etanol e butanol, os valores totais de energia de ligação, em quilocaloria por mol, essas moléculas são respectivamente iguais a... Então a pergunta aqui é o seguinte, mas qual calcular a energia de ligação total para esses casos aí? Resposta até que é tranquilo. Eu vou ter que somar todas as ligações existentes, na verdade, nessas moléculas, para poder obter o cálculo. Então você vê que não é um exercício assim complicado. Só porque dificilmente o cara cobra isso de você, de somar as energias para achar qual o valor total. Então, como é diferente, pode ser que você nunca tenha feito, vou mostrar como é que você faz. Então, eu recomendo que você desenhe aqui as moléculas, são moléculas pequenas, tá? Então, vamos lá, para o etanol primeiro. O etanol vai ficar assim. É o HCHCHCHCHOH. Deixa eu fazer uma continha rápida aqui para a gente ver. Esse cara, ele tem quantas ligações CC? Ele tem uma ligação CC. Ele tem quantas ligações CH? Tem uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco ligações CH. Ele tem uma ligação CO simples e uma ligação OH. Então, tem oito ligações, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Bateu. Beleza. Então, para esse cara aqui, não é para ficar em agência de ligação, né? Vou fazer assim, ó. O CC vale quanto? Vai ser uma vez 83 quilocalorias. O CH vai ser cinco vezes cem. O CO vai ser uma vez oitenta e cinco. E o OH, uma vez cento e dez. Quando eu puxo a soma disso aqui, vai dar o quê? Então, 500 mais 83, mais 85, mais cento e dez. Vai dar 778 quilocalorias por mol. Beleza? Essa energia de formação de etanol, vamos dizer assim, tá? Ou a energia total de ligação dessa molécula. O outro caso é o butanol. Vai ficar assim, ó. O butanol vai ter H, C, 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 C. Estou pensando que é o um butanol. Mas se for um ou dois, vai alterar muita coisa, não, tá? Não altera nada, na verdade. A energia vai ser a mesma aqui, de ligação. Vai dar o seguinte, ó. Tenho uma, duas, três ligações CC. Eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove CH. Tenho uma ligação CO. E tenho uma ligação OH. Então, deu três por nove, doze, quatorze. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. A ligação CC são três vezes 83. A ligação CH, são nove vezes cem. A ligação CO é uma vez oitenta e cinco. E a ligação OH, uma vez cento e dez. Então, o saldo total aqui vai dar quanto? Novecentos mais oitenta e três, mais oitenta e três, mais oitenta e três, mais oitenta e cinco, mais cento e dez. Vai dar mil trezentos e quarenta e quatro. Quilocalorias por mol. Isso vai me dar, então, letra D, tá? Que é igual a sete e oito para o etanol e mil trezentos e quator quilocalorias por mol para o butanol. Bacana, né? Então, esse é o jeito de calcular a energia de ligação total das moléculas. Só somando elas. Obrigado. E aí E aí Obrigado.